Blaise Arnold é um fotógrafo francês e eu confesso para vocês que tive muita dificuldade de encontrar elementos de sua biografia na internet. A rigor, eu sei que está vivo, mas não sei, por exemplo, a sua idade e, portanto, essa informação fica aqui omissa. Ele tem uma série de traços estilísticos no seu trabalho que merecem destaque. Em primeiro lugar, ele, de um modo geral, cria um clima nas fotos, de nostalgia, um ambiente retrô. É muito característico dele isso. Outra coisa, ele é muito influenciado pelo cinema clássico e eu diria que, em particular, a meu juízo, pelo cinema no ar. Vida urbana e cotidiana também estão no seu repertório de maneira muito intensa. Outra coisa muito interessante é que ele faz uma distinção muito tênue entre documentário e ficção, entre realidade e hiperrealidade. Ou seja, com o Blaise Arnold, a gente está sempre nesse in-between entre o que é verdadeiro e aquilo que é verossímil. Alguns elementos técnicos que merecem destaque na fotografia do Arnold. A primeira coisa é o cuidado com a iluminação, que é muito importante na obra dele. Uma atenção bastante meticulosa à composição. Ele usa máquinas analógicas de médio e grande formato e se vale de um processo de revelação tradicional, o que dá algum tipo de qualidade primorosa à obra dele, visto as qualidades do processo analógico. Ele tem uma enorme cautela com a composição da cena. Então, posição das personagens, iluminação, os ângulos de câmera são todos eles muito bem tratados. Além disso, ele faz uma pesada pós-produção. Eu diria até que aquilo que resulta como produto do trabalho dele depende largamente dessa pós-produção que eu estou apontando aqui. A partir do que vocês já viram de imagem do Blaise Arnold e vai continuar o visual de show, acho que a gente pode fazer algumas inferências. Como disse na minha última fala, um limiar muito delicado entre real e hiperreal ou surreal. Além disso, há uma estetização extrema nas fotos do Arnold. Então, os rostos, por exemplo, né? Eles não têm marcas de expressão muito claras. O planejamento da cena, de outra parte, evita qualquer tipo de incidente. Tudo está ocupando um certo lugar como se fosse realmente um recorte de uma peça de teatro, né? Ou então um fotograma de filme. Tudo ali está muito bem pensado. Não tem ruído, não tem sujeira, não tem sobra, né? Eu diria até que ele cria cenas que são meio assépticas, né? Esses efeitos que eu disse para vocês produzem uma espécie de desumanização das personagens, né? Os retratos parecem como bonecos de cera. A meu juízo, já no sentido de concluir, esses elementos que compõem o trabalho do Blaise Arnold implicam uma grande crítica da contemporaneidade. Ainda que eu tenha lido muitas resenhas que colocam ele em outro lugar, né? Como que alguém que se esmera pela estetização, enfim, por uma certa monotonia na composição. Mas a meu juízo, ainda que se possa reconhecer a ver coisas dessa natureza, no fundo ele, com a sua hiperrealidade, com a sua pós-produção exagerada e exacerbada, ele cria justamente os tipos humanos nos quais nós estamos nos transformando, né? Eu acredito que um exemplo muito claro dessa tendência pode ser encontrado na produção televisiva, né? O fato é que, com a melhoria dos meios técnicos, em particular câmeras, todos esses dispositivos capturam com muita precisão a imagem. O que significa dizer que aquele pessoal que está de frente da câmera, né? Apresentadores, atores, enfim, jornalistas, eles ficam muito expostos, porque todas as pequenas falhas de seus rostos acabam ficando em evidência. E, portanto, há uma tendência, eu diria, de tentar resolver esse problema por meio das interferências estéticas, né? Desde botox, cirurgias que esticam a pele, que evitam a flacidez, enfim, há um conjunto enorme de procedimentos que podem ser utilizados. O fato, no entanto, é que essas pessoas vão ficando com uma feição, vamos dizer assim, quase que plástica, né? Eu diria quase que de cera, de certo modo. E a gente pode reconhecer essa condição, essa situação, nos retratos feitos pelo Blaise Arnold. E eu diria mais, então, já aqui para realmente terminar esse vídeo. Isso não é um problema do artista, daquele que vive da imagem. Na verdade, de certa maneira, todos nós nos tornamos artistas, né? E procuramos produzir o mesmo tipo de efeito que eles produzem, porque todos nós, eu inclusive aqui, somos capturados por câmeras o tempo todo. Então, a meu juízo, o trabalho do Blaise Arnold, ainda que possa merecer uma série de considerandos e restrições e críticas, me parece algo de muito interessante, porque nos coloca face a face, do ponto de vista estético, vamos dizer assim, fotográfico, os nossos próprios rostos. Todos eles, gostemos ou não, muito macerados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.